Enquanto alguns homens, infelizmente, ainda teimam em permanecer na infantilidade e não fazer justiça à importância das mulheres para os bons destinos da sociedade, o segmento feminino apenas ignora e vai mostrando do que é capaz. Pois, segundo um relatório recente da Global Entrepreneurship, o Brasil, entre 49 nações de peso analisadas, ocupa a honrosa sétima posição com o maior número de mulheres empreendedoras. Um feito notável. Em Goiás, elas ganham terreno em todos os locais, inclusive alguns como investimentos na agropecuária e finanças. Antes, era um reduto do Clube do Bolinha. É bom destacar. O olho no olho. Ótimo que estejam cada vez mais poderosas e independentes. Isso garante amplo progresso social, incluindo a evolução dos homens. Em todos os sentidos, o antigo ditado, antes só do que mal acompanhada, agora é para valer. Tchau. Tchau.